Muitas pessoas já ouviram falar sobre trombose venosa profunda, porém poucas pessoas sabem o que realmente é uma trombose e quais os riscos que você está correndo no caso de ter uma trombose. Então no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre trombose venosa superficial, que é um tipo de trombose venosa, quais os sinais de alerta que você deve ficar atento para saber se está tendo esse tipo de trombose, por que isso acontece e quais os riscos você está correndo se você não tratar esse tipo de trombose. E para você que vai ficar até o final do vídeo, eu darei dicas importantes de quais as atitudes simples e fáceis que você pode fazer para evitar o pior. Olá, eu sou Alex Dornelis, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não está inscrito no canal, já aproveita, vai aqui embaixo, clica nesse botão, te inscreve e aproveita todo o nosso conteúdo. Nosso conteúdo aqui sempre é feito com muito carinho para levar informação para você cuidar da sua saúde e cuidar da saúde da sua família. Hoje a gente vai falar sobre trombose venosa superficial, que é um tipo de trombose. O que é uma trombose? Trombose é a formação de coágulo de sangue dentro de uma artéria ou dentro de uma veia. No caso aqui a gente vai falar da trombose venosa superficial, que é a formação de um trombo dentro de uma veia superficial do nosso corpo. Pode ser na face, pescoço, tronco, membros, pode ser em qualquer lugar. Mas o mais comum é a trombose acontecer nos membros inferiores, por isso que a gente vai dar um destaque maior aqui para isso. Como que eu vou saber se eu estou tendo uma trombose venosa superficial? Ela se manifesta com a formação de um coágulo de sangue dentro daquela veia superficial. E esse coágulo de sangue acaba inflamando os tecidos ao redor. E aí o paciente sente dor no local, associado a um vermelhidão, muito calor. Muitas vezes o paciente vai palpar ali e sente um cordão endurecido no local. Inclusive tem pacientes que dizem, doutor, eu tive essa trombose e aí eu não conseguia dormir porque eu tocava uma perna na outra e me doía muito naquele caroço que estava endurecido. Provavelmente se você está tendo isso, ou se você conhece alguém que está tendo isso, provavelmente essa pessoa está tendo uma trombose venosa superficial. Então esses são sinais importantes que você tem que identificar. Mas por que será que isso acontece? Então assim, a trombose venosa como um todo tem diversas causas. A gente sabe que na formação de trombos existem algumas condições específicas para que esse trombo se forme. Por exemplo, estase sanguínea, que é o sangue estar meio parado. Por exemplo, você vai fazer uma viagem longa, ficou muito sentado, aquele sangue está parado. Existe um risco desse sangue coagular. Outros fatores, por exemplo, como lesão da parede do vaso, que é a lesão endotelial. Você fez um acesso venoso naquele vaso. Ou você bateu uma variz que já circula pouco sangue, já circula mais lento o sangue naquela veia dilatada e tortuosa. E ainda você teve um trauma, fez lesão na parede do vaso, isso predispõe a formação de um coágulo. Ou talvez você tenha alguma doença sistêmica. Às vezes até um câncer escondido que você manifestou com uma trombose que começa a dar no braço, daqui a pouco dá no outro braço, dá numa perna. Quando você acaba tendo tromboses superficiais migratórias. Surgindo num lugar, depois dando no outro. Tem que abrir o olho porque talvez tenha uma doença escondida no teu corpo e você precisa investigar. Geralmente é um somatório de fatores de risco que a gente fala. É aquele paciente que tem muitas varizes, fica muito sentado. Ou aquele paciente que nenhum paciente chegou no consultório esses dias, que tinha realmente varizes. Foi jogar futebol, teve uma pancada no futebol e depois formou esse coágulo de sangue dentro daquela veia superficial lá. Teve dor e veio procurar a gente. Mas olha só, será que esse coágulo de sangue que formou no sistema venoso superficial, será que ele não é perigoso? E aí que está, realmente ele pode ser perigoso. Existem alguns trabalhos que mostram que o paciente quando tem uma trombose numa veia superficial, ele pode ter junto uma trombose no sistema profundo ou até mesmo um trombo lá dentro do pulmão. Existem trabalhos que falam que cerca de 25% dos pacientes que eles estudaram, eles pegaram os pacientes que tiveram aquela trombose na superfície, fizeram um ecodopera e viram que lá dentro, nas veias mais profundas, também tinha um trombo. Cerca de 25% de alguns estudos, quer dizer, um em cada quatro pacientes que tinha aquela trombose na superfície, também tinha trombo lá profundamente ou no pulmão. Às vezes o paciente tinha trombo só na superfície e 5% deles também tinham no pulmão. Então tinha na superfície e associado a isso já tinham coágulos de sangue no pulmão. Teve outros trabalhos que falaram em 30%, em 8% tendo lá no pulmão, quer dizer, existem vários trabalhos mostrando, e o que é importante aqui, que se você tiver uma trombose superficial, isso pode mostrar para você que você está correndo perigo de ter uma trombose também profunda. E quanto maior for esse trombo, quanto mais calibrosa a veia que esse trombo pegar, maior o risco de você ter eventos muito graves. Por quê? Porque se você pegou uma veia profunda que está ocluída por um trombo, esse trombo pode se soltar na circulação venosa, ir até o coração. Do coração esse trombo pode migrar até a artéria pulmonar, essa artéria pulmonar leva sangue para irrigar todo o teu pulmão, e se ocluir a artéria pulmonar você vai ter um trombo embolismo pulmonar. Isto é realmente muito grave, com alto índice de óbito, uma média aí, uma a cada dez pessoas que tem um trombo embolismo pulmonar acaba indo a óbito por causa disso. Então tudo pode ter começado por uma trombose venosa superficial que você deixou passar despercebido, isso evoluiu e acabou invadindo o sistema venoso profundo, formando um coágulo maior, e acabou deslocando esse coágulo, indo para o pulmão e você teve um quadro muito grave. Então agora que você já entendeu sobre a trombose venosa superficial, existem alguns objetivos de você fazer o tratamento. O primeiro objetivo é para que você diminua a dor, diminua os sintomas desse problema. O segundo objetivo é que você diminua o risco desse trombo ir para o sistema venoso profundo. Então você pegar ele no início e tratar, você está diminuindo esse risco. E o terceiro objetivo é que você, identificando o que levou a ter essa trombose e tratando isso, você vai evitar a recorrência desse quadro lá no futuro. Então é muito importante você fazer o tratamento. Esse tratamento muitas vezes é medicamentoso. É o medicamento que o médico vai colocar a você. Às vezes você não precisará fazer uso do anticoagulante, dependendo da extensão do trombo. Mas muitas vezes o médico vai olhar para você e vai sim indicar o uso do anticoagulante por um período, dependendo do comprimento ou da extensão desse trombo superficial, dependendo se esse trombo já invadiu o sistema venoso profundo. Aí a gente vai alterar a dose do seu anticoagulante e também o tempo que você vai usar esse medicamento. Mas vamos lá, será que existem algumas atitudes importantes que você deve fazer para evitar o pior? Existem sim. Primeira, saber identificar uma trombose venosa superficial. E aí, você que assistiu o vídeo já sabe, garoço endurecido, vermelho, doloroso e quente na tua pele pode ser sinal de uma trombose venosa superficial, também conhecida como trombofobite. O que você deve fazer se você já identificou? Segunda atitude que você deve fazer, procurar ajuda médica imediatamente. Porque quando o médico avaliar você e ver que isso realmente é uma trombose venosa superficial, ele vai começar o tratamento imediatamente, além de pedir um ecodoper, que é aquele exame que vai ver todo o teu sistema venoso superficial e todo o sistema venoso profundo. E aí vai fazer o tratamento correto. Quando você começou o tratamento, aquele risco de progredir esse trombo, de invadir o sistema venoso profundo e ir para o pulmão, já vai diminuir muito. A cada hora de tratamento, já está diminuindo muito o risco de se deslocar o trombo. E aí você, identificando e tratando, você já diminuiu esse risco e pode ter salvado a tua vida, indo procurar imediatamente. E a terceira atitude que você deve tomar é cuidar dos fatores de risco. Então, se você está sedentário, está na hora de você começar a uma atividade física regular. Se você está tomando pouco líquido, você precisa tomar mais líquidos. Que quantia de líquidos que eu sugiro para você? A cada 25 quilos de peso corporal, você deve tomar um litro de água, por exemplo. Se você tem 50 quilos, você deve tomar dois litros de água por dia. Pode ser chás, pode ser suco, pode ser. Mas quanto mais água pura você tomar, melhor. E uma terceira atitude é evitar períodos longos que você fique parado ou em pé sem se movimentar. Eu sempre lembro para as pessoas que se trabalham muito sentada, às vezes elevar as pernas um pouco, fazer pequenas caminhadas ou usar meias elásticas compreensivas durante o seu trabalho. Isso também pode ajudar você. E se você gostou do vídeo, se ele realmente ajudou você com essas informações, já aproveita e compartilha no grupo do WhatsApp da família. Tenho certeza que você poderá também estar salvando uma vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho